Fala, galerinha. Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Olá a todos. Olá, olá, olá. Fala, galerinha. Olá a todos. Olá, olá, olá. Começando mais uma live, sexta-feira. Sexta-feira de pandemia, que não posso sair de casa, tá uma bosta. Mas vamos falar dos assuntos mais comentados do dia. Eu recebi uma porrada de gente mandando o link do vídeo lá. Pô, o cara falou que sei lá o que é uma bosta, é uma bomba, é mesmo ou não é? Então eu achei que era um bom assunto pra fazer live. Salve, Guilherme Santos. Fala aí, chefe. Ivandro Andrade. Fala, Germano. Fala, Ivandro. Josimar Oliveira, salve. Então hoje, vou falar um pouquinho sobre o Ford Focus em si, como ele tá inserido no mercado, se é realmente bom ou não, entre outras coisas. Fala, Gustavo. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Vinícius Ferreira. Salve, salve. Alan Penido. Opa, tô na escuta. Salve, Alan. Felipe Macedo. Opa, boa noite. Boa noite, chefe. Josimar Oliveira, o que me diz sobre o Corsa da frente montando 71 cavalo, C2005? É bom ou não? Prós e contras. Excelente carro, cara. Só que o motor dele é muito fraco pra um carro pesado que ele é. Eu indico 1.4 ou 1.8. Bem melhor. O ponto zero você vai sofrer, viu, cara? Igual Fiesta 1.0. Você sofre muito, não vale a pena. Bom, o vídeo em si, na verdade, ele se refere ao Focus automático, né? E as pessoas às vezes veem e falam, não, ele tá se referindo ao Focus de uma maneira geral. Não, ele se refere ao Focus automático. Não é um canal que eu assisto. Nada contra, obviamente, mas não é um canal que eu assisto. Mas eu vi esse vídeo e ele se refere ao Focus automático. E aí a gente tem que ponderar uma coisa. Esse tipo de canal é pra um público muito grande. É um canal bem grande. Então, o cara deve ter provavelmente um cuidado pra passar uma informação o mais generalista possível, né? Sem se aprofundar em minúcias. Ah, tem uma versão específica. Ah, não. Aqui não. Ele vai falar de modo geral. Pra que atinja o maior número de pessoas possíveis, né? Talvez seja esse o foco. E de um modo geral, eu sempre falo nos vídeos, eu também não indico o Focus automático. Ah, mas o meu tio lá tem um Zetec 2002, 2003, com 10 anos e nunca deu pau. Mas não é pra dar pau, mesmo. É feito pra não dar pau. O que a gente pondera é número de casos comparado com outro carro que tem um número de casos maior ou menor. É assim que a gente vai formando a nossa opinião. Mas nenhum carro é pra dar pau, na verdade. Mas eu realmente não indico de um modo geral, né? Salvo exceções. Ah, não. O cara trucou óleo na transmissão. Tem ali o comprovante. Truca a cada 50, 60 mil. Legal, beleza. Dificilmente vai dar pau, realmente. Mas de um modo geral, ah, não. Preciso de uma informação rápida. Sim ou não? Não. Eu não indico. O cara quer um carro automático, eu indico que compre um japonês. Ah, mas vai ser um mais caro, vai pegar um ano mais velho. É verdade. Paciência. Mas eu realmente não indico de um modo geral também. Salvo algumas exceções, alguns casos específicos que o carro, de fato, pode ser uma boa opção. Mas de bate-pronto, assim, que talvez seja o objetivo ali do vídeo, eu também diria não. Não, não indico. compre um japonês aí, um Corolla, um Civic, um Fit, um City, que pode dar pau também. Toda máquina quebra, né? A gente já pegou muita peça nova, que tinha defeito, precisando trocar. Mas a gente fala, na verdade, a gente trabalha com chances, né? Chances maiores, chances menores. Tudo é possível. Então, de modo geral, eu também não indicaria, não. Mas é só realmente a transmissão. De resto, o carro é excelente, um ótimo custo-benefício, muito robusto. Você já sabe a mecânica japonesa, se for o Duratec e em diante. Então, é um motor que não dá problema nenhum. Deixa eu ler aqui uns comentários. Boa noite, Love Gamer. Boa noite, Love Gamer. Tem um Duratec 2.0, 2008. Excelente carro. Recomendo sempre. Eu também recomendo, cara. Se for manual, o Duratec entrou de junho de 2005 em diante. Antes disso, era a Zetec 2.0. Mas eu indico, sim. Excelente motor, cara. Everton S. Sou louco pelo MK1. MK1. Tenho um Civic 2002. Pretendo no futuro de Focus MK1 pelo valor. Qual ano se recomenda até uns 20 mil? Everton. Eu recomendo de junho de 2005 até o fim de 2008. Que é a motorização Duratec 2.0. Se achar um guia, melhor ainda. Eu indico o guia porque tem freios melhores. Ou menos ruins. Love Gamer. Opa, tenho Focus 2002 manual. E não me incomoda. 2.0 Zetec. Boa, Chevy. Cuida bem dele que já era. É isso aí. Vai durar muito. Josemão Oliveira. Valeu. Estou querendo trocar o meu Fiestinha 2001 por um carrinho mais novo 2002 pra cima. Até 13 mil. Ah, chefe. Eu acho que até 13 mil, cara. Eu não pegaria Focus não, viu? Ou eu pego um de 20 em bom estado. Ou eu não compro. Minha opinião. Se eu ter até 13, pega um de 12 e deixa meio guardado aí pra eventuais surpresas. Eu acho que o Focus seria melhor pegar um pouco mais caro que talvez esteja em melhor estado. Se não, você gasta pouco, mas depois tem que gastar pra arrumar. Aí fica assim, carro é complicado. Vinícius Ferreira. Câmbio CVT do Fit também é caríssimo pra arrumar. Ô, caro todos são. A questão não é caro. Acho que caro todos são. Até o Corolla, que seria o mais robusto dos automáticos, vai ser realmente muito caro pra arrumar. Mas a gente trabalha mais com experiência de chances, né? Chances de dar problema. Eu já ajudei alguns amigos a comprar Fit. E eu sempre indicava da mesma forma que eu indico pro Focus. Exige a troca de óleo do câmbio automático ali. Então os 80 mil. Ah, o cara tem nota. Ah, não tem nota? Então procura outro, entendeu? Acima de 80 mil, né? Mas tem que trocar óleo também, cara. Se não se quebrar, é caro do mesmo jeito. Eduardo Dinato Marinho. Eu também tenho o Focus 2002 manual. Boa, chefe. Eduardo Dinato Marinho. É isso mesmo. Ivandro Andrade. O GLX 2011 vem com freadisco nas quatro. Sim, senhor. O GLX vem com freadisco nas quatro. O GL vinha com tambor. GL é 1.6 Sigma, né? E o GLX, na verdade, tinha GLX também que não vinha. Tinha, quero que não tinha ABS. Mas a grande maioria vem com disco. Já os 2.0, todos vinham com discos já nessa geração MK2.5. Que era o mínimo se esperar de um carro 2.0. Leonardo Horácio Carvalho de Souza. Comprei 1.6 e 8 válvulas em TEC. Estou gostando bastante do carro. Boa, Leonardo Horácio Carvalho. É isso aí, chefe. Cuidado com a termostática. Danada, que só de olhar racha. E de resto é tranquilo. Não tem muito a ver. Mas o que acha do Golf Sapão Automático Tiptronic? Cara, eu também não indico. Da mesma forma que não indicaria um Focus Automático, eu também não indico ele. Golf Sapão Automático Tiptronic. Como a Volkswagen usa esse AT6 aí, tipo 36 marches há muito tempo, às vezes a pessoa falava, ah não, é o mesmo do atual e tal. É um câmbio antigo. Então é igualmente, é tão caro quanto outros câmbios similares aí, psíclicos, né? Com conversor de torque. Eu não indico, sinceramente, cara. Se fosse manual, é um ótimo carro também. Era o arquirrival do Focus, na verdade, né? O Golf sempre foi o arquirrival. Sempre foi o Vedita. Tô brincando. Ivan do Andrade. Aqui na minha cidade os 2 mil estão pedindo 14 e 15 mil. Vale a pena? Vale a pena. Bom, não tem interrogação, então acho que é uma formação. Beleza, chefe. Eu não concordo muito. Eu acho que um 2 mil nesse preço não faz muito sentido, já que se acha os Duratec 2005 em diante por 18 a 20, 22. Eu, sinceramente, é de um modo geral isso que eu vou falar, mas se eu pagar só tipo 15 mil e um Focus, eu prefiro juntar um pouquinho mais e pegar um em bom estado. Isso, novamente, de um modo geral. Talvez se ache incrível por 15 mil, mas não é o que comumente acontece. Experiência própria. Quando a gente faz consultoria para ajudar o inscrito a comprar Focus. Normalmente os inscritos vão comprar de 20 a 23 mil. São as melhores opções que a gente acha. Ele acha, baixa, diz, manda link, aí olha, tem coisa para fazer. Ah, o cara não tem nota disso. Então, assim, no final, todo mundo acaba comprando de 20 a 23 mil. Porque eu encho o saco. Cara, não compre um mais barato que não vai ter as coisas mínimas ali para garantir uma segurança do seu carro. Então, eu acho que 15 mil, 2 mil, acho que de um modo geral não vale a pena não, viu? Eu prefiro pagar mais e pegar o mais novo, o Duratec. Eu tenho Focus 1.6, 2008. Vardo Melo. Salve, Vardo Melo. Zenóbio, sacerdote. Boa noite, você já morou em Dias d'Ávila, Bahia. Que eu saiba não, cara. Só se eu tenho um irmão perdido aí, irmão GM, tá lá. Mas nunca fui para lá, nunca fui para a Bahia. O meu Focus já. Ele já fez uma viagem uma vez e passou por lá. Duas, né? Porque quando é zero, eles iam para lá também. Eles eram naturalizados no Brasil, lá. Lá em Camassari. Ivandro Andrade. Ainda não tenho Focus, mas quero comprar um. Boa, Ivandro. Pesquisa bem, chefe. Bem, bem, bem. Carlos Henrique, qual Focus você recomenda até 30 mil? Cara, até 30 mil, eu sempre falo. O MK2,5, cara, eu não curto tanto pelo preço de manutenção e pela pouca oferta de itens de segurança, né? De 30 mil, eu já indico o New Fiesta mexicano, cara. Se for para comprar um Focus abaixo disso, eu compro um Focus de primeira geração. Então, um MK1 de 20 mil, 22 mil, de 2005 até 2008. Mas um de segunda geração que vai estar nessa faixa, eu não pegaria não, viu? Eu prefiro o New Fiesta mexicano que é bem mais seguro, entendeu? É mais econômico e bem mais barato de arrumar, enfim. Mas, se você quiser um Focus, seria o MK2,5, guia ou titânio, manual sempre. O mais novo que você achar. Tanto faz, guia ou titânio, o mais novo que você achar. Aí vai estar nessa faixa que você quer. Mas pondere bem, porque você não vai ter controle de estabilidade. Você não vai ter sete airbags, você vai ter dois só. Então, tipo, um carro desse preço e não ter esses itens é complicado, né, cara? Boa noite, senhores. Rodrigo Martins. Boa noite, Rodrigo. Márcio Lajão. Boa noite, tem 1.62007, mas está com muito vazamento de óleo. Onde pode ser que esteja vazando além das juntas? Cara, para você descobrir vazamento, você tem que lavar o seu motor inteiro. Por baixo, por cima. Vai em um lugar que tem um solopan lá e que lave em geral. E daí, depois que você lavar, você começa a acompanhar. É o jeito que a gente faz para baixar vazamento. É o jeito certo, cara. Aí você baixa sem cima, sem baixo. Entendeu? Então, a primeira dica é você lavar primeiro. Depois você chama que a gente ajuda. Johnny da Silva. EST. EST para você também, cara. Não sei o que é isso. Everton S. Em questão de termostática, é complicado de acertar ou é simples de se resolver? É fácil, cara. Ó, você comprou o carro. Você não sabe. O cara trocou. O ideal é que o cara tenha a nota. Vai, ele não tenha a nota. Então, o que você vai fazer? Você vai trocar a termostática, a bomba d'água e o sensor de temperatura. Ah, mas o antigo dono trocou há um ano atrás. Tá, você tem a nota? Não tem. Então, troca de novo, cara. Uma experiência que aconteceu comigo ali, eu fui com o Corsa, mas serve para qualquer exemplo também. Quando eu comprei esse Corsa, eu até vou fazer um vídeo disso. Depois que eu tinha apago, o cara, eu perguntei. Cara, seja sincero. O que que falta fazendo esse carro? Se você não fez nada, pode falar que não fez nada para eu me programar. Ele falou, ó, a única coisa que eu fiz foi troca da bomba d'água e fiz limpeza de bico. Então, beleza. Eu sabia que essas duas coisas, eu já tinha apago o cara. Então, aparentemente, né, era algo... ele nem ia mentir. Então, essas duas coisas eu não precisaria fazer. Troca de bomba d'água e limpeza de bico. Beleza. Aí, eu fui uma vez dar um rolê, dei uma aceleradinha e o bico travou aberto. O carro voltou de guincho para casa. Aí, outro dia, eu estava andando com o carro e comecei a esquentar. A bomba d'água se despedaçou. Descobri isso depois, né. Eu tinha trocado o carro e a dentada há pouco tempo antes. Por padrão, a gente trocaria a bomba d'água, mas como ele falou que trocou, e eu olhei ali e parecia nova, eu realmente não troquei. Mas foi um erro meu, eu deveria ter trocado. Aí, semanas depois, beleza. Comecei a esquentar o ponteiro, chegou no meio, o Corsa, ele trabalha até um quarto ponteiro, ele não pode chegar no meio. Como chegou no meio, obviamente, eu já desliguei. E aí, eu descobri que era a bomba d'água. Eu tive que desmontar tudo de novo, correr, dar um trabalho do caramba no Corsa para tirar a bomba d'água. Então, assim, troque a bomba d'água. O primeiro que você faz, troca a bomba d'água, a termostática e o sensor de temperatura. No Rocan Flex, principalmente. Os outros Rocans não tem problema, os crônicos, você tem que cuidar como se fosse qualquer outro carro. Mas o crônico é no Rocan Flex, já que ele trabalha com aquela estratégia diferente de gasolina para álcool. No álcool ele trabalha em uma temperatura mais alta, por isso tem a termostática eletrônica até, para conseguir fazer esse controle. Ah, na gasolina é mais frio, no álcool é mais quente que vai trabalhar. Então, ela abre, ela demora mais para abrir a termostática no álcool no Rocan, que é uma estratégia dela que ela adota por causa do álcool. E, consequentemente, como é mais quente, fica mais perto da margem de segurança ali para queimar junto. Então, tem que ter mais cuidado com o Rocan Flex. Mas eu farei isso, compro carro, troca a bomba d'água, avó, corta a termostática e o sensor de temperatura. Danilo Silva, mensagem retratada. Não sei o que escrever. Alan Penido. Top. Valeu, Alan. Pedro Gomes, boa noite. Cheguei aqui agora. Fogo que seguei em 2013. Até que é um bom carro. Ah, não sei. Depende do estado dele. Depende do preço que você vai pagar. É um bom carro. É uma pergunta muito difícil de responder, chefe. Passa mais informações aí. Gustavo, fala aí sobre o Zetec 2.0 desses válvulas em geral. Bom, em geral, o Zetec, já peguei alguns aqui para mexer. Eu tive algumas dificuldades para achar peças, sensores, na verdade, tive dificuldade e tive que esperar chegar, né? O Rocan e o Dorotec sempre tinham na Autopaz aqui. Eu comprava e levava embora na hora. O carro não ficava esperando. Cuidados especiais. Ele é um motor que trabalha em uma temperatura muito quente. O Zetec 16 válvulas. Seja 2.0, seja 1.8. Naturalmente, as mangueirinhas ali, ele tem algumas mangueiras muito finas ali por trás do coletor de admissão. Então, é mais propenso a elas racharem por causa dessa temperatura mais alta. Aí você alia essa temperatura mais alta ao carro que vai ser mais antigo, que ele entrou em linha antes. Então, naturalmente, vai ter uma chance de ressecamento maior. E eu já rachei uma mangueirinha sem ver e aí ficou oscilando a marcha lenta e não descobri o que que era. Tirava o atuador, limpava, colocava de novo, não sabia o que que era. E aí descobri que era a mangueirinha que estava rachada. Mas isso é comum, mangueiras de admissão racharem por causa da temperatura. A parte elétrica tem que tomar mais cuidado, porque da mesma forma que vai afetar essa temperatura mais alta e o tempo do carro mais antigo, as mangueiras também afetam um pouquinho mais os chicotos. Então, muito cuidado com os sensores que passam ali próximos, ali em cima do motor. A chance de ter algum probleminha com eles, com o conector é maior. Então, ah, vou tirar um sensor aqui para limpar. Limpa o conector também. Testa ele e vê se está chegando 12 volts. Uma coisa importante, mexe o cabo. O cara pega o multímetro, bota lá para testar e não mexe o cabo. Às vezes o cabo está com mal contato. Você mexe antes de descobrir. Mesma coisa quando você vai testar cabo de vela. Para você testar um cabo de vela, tem um vídeo aqui no canal até. Pesquisem lá. Cabo de vela. O cara, ele pega uma ponta do multímetro e outra ponta e liga. Só que ele não mexe o cabo. Você tem que mexer o cabo. Qualquer coisa que você vai testar de fio, você tem que mexer para ver se não está quebrado. Você mexe e o sinal cai, você descobre na hora. Aí você não faz isso, monta, dá pau. Você fala, não, eu testei. Eu testei, a resistência está ok. Mas às vezes a resistência pode estar ok, mas o cabo está rompido. E aí conforme o jogo que você faz, dependendo da posição, ele passa. Passa e dá o sinal para você. Então muito cuidado com isso. Você tem que tomar cuidado no Zetec com o ponto, já que usa a correia dentada e ele precisa da ferramenta de fazagem. E nem todo profissional vai usar ou vai ter ferramenta de fazagem. Quem tiver Zetec e for de São Paulo e quiser uma oficina que tenha a ferramenta de fazagem, o cara manja muito, me chama que eu indico. Tem um amigo que abriu a oficina de Zetec lá em Sorocaba, São Paulo, ele manja bastante. E eu estou indicando ele. Eu até gravei o Zetec 2.0 do canal, gravei, foi o dele. Assim, de um modo geral, eu indico o Duratec. Mas às vezes você tem um machado ali, ah não, o cara é o primeiro único dono, está em bom estado, tá, eu quero comprar, você tem uma preço pelo carro, foi do meu avô, meu pai, eu quero comprar. Beleza, pode comprar, não é impossível de manter não, ele é mais difícil e mais caro que o Duratec. Você tem um cuidado maior, mas nada demais, não quer dizer que você use um carro ruim de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele em alguns pontos é até mais agradável do que o Duratec. Ele é um carro, ele passa menos ruído para o interior da cabine, ele é um motor mais silencioso, ele é menos arisco que o Duratec. Se dá um pisadinho, dá um tranco e vai, ele dispara, o Zetec não, o Zetec vai, ele é mais dócil no lidar do dia a dia. E tem ali um isolamento acústico nas primeiras versões um pouquinho melhor. E as primeiras versões também tinham aquele painel em dois tons, que eu acho bem bonito. A parte de cima era tipo um gelo, não era bege, era um gelo, a parte de baixo preta. Então era, ficava bem, deixa eu ver se eu acho que é uma foto para vocês. Focus 2001, 2001 Best Cars, Focus 2001 Dash Board. Deixa eu achar, aqui eu compartilho, agora que eu estou com o ABS, eu pinto e bordo. Eu mostro para vocês uma foto do interior dele mais claro. Achei um aqui que serve, deixa eu, deixa eu ver aqui. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o interior claro, esse aqui também. Nossa, que qualidade boa, hein? Aí, ó. Esse aqui é um Focus americano? Como é que eu sei que é americano? Por causa desse painel, sem o contagiro. Por causa dessa trava aqui na lateral, que só tinha no norte-americano. E por uma coisa muito interessante também, que o Focus americano, não sei se vocês sabem, ele não tinha relógio. É o único Focus que não tinha relógio aqui em cima. E tinha essa marquinha aqui no cinzeiro, essa marquinha de tipo uma fumaça. Além do interior claro, que é o que eu queria mostrar para vocês. Que é um interior cor-gelo. É um interior bonito. E essa versão tem uma coisa que eu sempre quis ter também. Que lá nos Estados Unidos tem. Que é o controle de cruzeiro. Esse é automático, mas tem também para os câmbios manuais. E aqui no Brasil, infelizmente, a Ford não colocou. Ela só colocou o controle de cruzeiro nos câmbios automáticos dos guias Duratec. E lá nos Estados Unidos tinha também câmbio manual com esse conforto a mais aí. Que é o controle de cruzeiro. Mas é, basicamente é isso. É um Focus com interior mais claro que eu acho mais bonito. Minha opinião, pelo menos. Não sei se vocês concordam. Se você não achar, pode falar. Fica à vontade. Deixa eu voltar aqui. Continuar respondendo aqui as perguntas. Ai, quanta pergunta! Bom, Dione da Silva. Boa noite. Estou pensando em pegar o Focus Tech 1.6. Oito válvulas. Você me indica? Sim, senhor. Manda ver, chefe. Se achar um guia Duratec é melhor ainda. Vê se a diferença de preço não é muita. Se for pequena, eu indico que você pegue um guia Duratec. Era uma pergunta sobre os 2001. Beleza, Ivandro. Rodrigo Martins. Tenho o Focus GLX 2.0 manual 2012. Sou muito fã do carro. O meu está com 48 mil rodados. Está novo, chefe? Parabéns. Não tenho do que reclamar. Mas acho que é mais estrada do que para a cidade. É verdade, cara. O MK2.5 principalmente é mais para a estrada mesmo. Ele vai despertar ali depois de um certo giro. Porém, uma dica para o MK2.5. Seria de 2009 até 2013. Espera aí. O delay do acelerador você nunca vai conseguir tirar totalmente, a não ser que você use uma solução extra, como o Sprint Buster. Porém, com atualizações da central, fica bem melhor. Então, você vai lá na condicionária, conversa com o cara e fala, faz meia hora técnica atualização para mim. MK2.5. E aí, ele vai pegar o scanner e vai atualizar, se tiver atualização, e vai ficar bem melhor. Uma dica aí para quem não quer gastar tanto, não quer comprar um Sprint Booster, um Gas Pedal. Vai lá, atualiza e já fica bem melhor. E é original, então você tem toda a confiabilidade que não vai ter nada além do original do seu carro. Rodrigo Martins, eu tenho... Não, esqueci, eu já falo. O canal Gearbox. Fox MK1.5 é um sleeper? Sim, senhor. E, na minha opinião, eu quero que continue sendo assim. Quanto menos for exaltado, melhor. Eu prefiro você surpreender, a pessoa que não esperava isso, surpreender, do que criar uma expectativa e ele não atender. É preferível que o vejam como manco. Quando me perguntam, eu sempre falo, é manco? É manco, sim. Danilo Silva, acho que eu apaguei a minha mensagem. Alan Penido. Mensagem retratada. Olá, Luiz Santos. Estou querendo comprar um Fox 2007 com um motor Duratec, sendo que ele é só gasolina. Sim, você acha que o Duratec 2010 Flex é melhor? Fala em questão só o motor. Não, ele não é melhor. E eu vou me ater só ao motor, que foi a sua pergunta. Não é melhor por alguns motivos. Primeiro, ele usa a bobina individual. Ah, a bobina individual vai gerar uma queima melhor. Mentira. A bobina individual é feita para atender normas de emissões do Proconv. Simples assim. É a mesma coisa. Não vai mudar nada. Até que alguém me prove o contrário. Eu já fiz uns milhão de Dino Days com 500 mil Duratec. Nunca vi diferença nenhuma por causa da bobina individual. Ela vai proporcionar uma queima melhor, beleza. Vai gerar uma economia de combustível mínima ali e uma emissão um pouquinho menor. Só que o Duratec manual é econômico pra caramba e não usa bobinas individuais. E o automático usa e bebe pra caramba. Então, isso é um ponto. Segundo, elas dão muito pau as bobinas individuais. A bobina do antigo, que era uma bobina só, não dá pra... é raríssimo você ficar as bobinas. Segundo problema. Os bicos. Isso é inerente ao álcool, beleza. Mas você perguntou do Flex. Então, é um problema. A gente vai considerar. É muito comum quem usa muito álcool no Flex e não troca o fio de combustível a cada troca de óleo. Ah, mas no moral diz que é a cada 15 mil. Beleza, mas se você usa só álcool, troca a cada troca de óleo. É barato. E 15 reais um fio de combustível, troca ele. Quem não troca, acaba juntando impureza ali na ponta do bico, no álcool. Magosma. E isso faz o garrafo ficar manco. De alta, principalmente. Ele não falha, você não percebe, mas ele fica manco de alta. Você vai descobrir quando você for tirar um racho com outro carro igual e outro carro abrir de você. Porque no dia a dia ele não fala. Então, na cidade, você não percebe isso. Mais um problema. E o outro problema muito conhecido é a válvula solenoide do coletor de admissão de geometria variável. Nossa, o coletor de admissão de geometria variável faz ele ter uma performance boa em baixa e altas rotações. Porque ele deixa o curso do coletor curto e longo. Que legal. Só que não adianta nada. Ele continua manco de baixa. É a mesma coisa. Ele tem o coletor de geometria variável. É uma coisa a mais que colocaram para dar pau, na verdade. Porque não adianta nada. Mas, enfim. Tem esse problema do coletor de geometria variável. A válvula que controla é que dá muito pau também. Nesse Mk2,5 Flex. De problema é isso. Em relação ao Mk1,5, que o Duratec não tinha esses problemas. Tem uma diferencinha ali que as pessoas não falam. Que elas não sabem, na verdade, do HE. Esse HE, a taxa de compressão dele é um pouquinho maior. Ele não é exatamente igual ao Focus de primeira geração. O Focus de primeira geração usava 10,1 para 1. E esse, o Mk2,5, que o Duratec é HE, usa 10,8 para 1. É uma taxa de compressão um pouquinho maior. Ainda assim, muito ruim para o álcool, obviamente. Mas de diferença em relação ao motor, é isso. Esses são os problemas crônicos que o Mk2,5 vai ter. E tem outra coisa também, que está ali nas entrelinhas, que as pessoas não observam muito, só vão observar quando vai dar pau. Veja, o Focus de Mk2 tem duas sondas lâmidas. É uma coisa mais para dar pau, querendo ou não. Se o catalisador estiver ruim, ou você resolver tirar ele, ela vai acender. Já ficou no negócio lá no painel. Ah, vou vender o carro. Pô, está acesa a luz. Ou no Mk1, chegou ali a 120 mil, 130 mil, vou tirar o catalisador. Beleza, faz o que você quiser, cara. Tira e ela não vai acender, porque só tem a sonda pré-catalizador. É uma coisa menos para dar pau. Ah, não, mas ela ajuda no consumo. Ajuda nada, cara. Bebe mais. Não ajuda nada. Conversa. É para atender normas de emissão somente, cara. Somente normas de emissões. Por isso, inclusive, o escape do Mk2, que as pessoas não medem, ele diminui em relação ao 1,5. Cai de 12 polegadas, 1 quarto para 12 polegadas. Ele ficou mais restritivo. Amansaram o motor para atender normas de emissões. A montadora, ela precisa atender as normas de emissões. E ela não quer gastar dinheiro. Então, simplesmente, ela vai e amansa o carro em altas rotações. Que é onde o valor, o número de emissões é maior. Então, ela amansa ele de alta. E aí, restringindo o fluxo de gás ali, com o escape de 12 polegadas, você consegue isso. É uma maneira mais barata do que retrabalhar a injeção para que fique econômico e mantenha a performance. Mas é muito difícil fazer isso. Bom, vou voltar aqui com as perguntas. Por favor, deixem like, 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 like. Por gentileza. Fox com um bom dono é um carro que põe muitos carros no bolso. Verdade, chefe. O Mk2009, Rocan, última safra. Geração por um nível que pareça. RS, boa noite. Acho que é Rio Grande do Sul, né? Ou o cara riu. Muito bom. Valeu, chefe. Obrigado. Clebio Bizi. Tales Mascarim. Tem um guia 2001 completo. Com teto câmbio manual é bom ou é bomba? Cara, se for manual, não é bomba não, cara. Automático eu não indico. Simples assim. Mas eu sempre prefiro um Duratec, como eu sempre falo. Mas não é bomba não, jeito nenhum, cara. Vi um canal no YouTube chamando o Focus Auto Duratec de bomba. Daniel Silva. Não me incomoda. Não, chefe. Não é para dar problema. Essa transmissão é 4F27. Ela não é muito robusta. Por isso que eu sempre indico. Ah, troque a cada 50 ou 60 mil o óleo do câmbio. Troque por diálise, se possível, tá? Mas assim, de um modo geral, eu não indico. Eu indico. Ah, tem que ser automático. Pega o japonês. Mas você tem, tranquilo. Mantenha ele em dia. Troque o óleo de câmbio sempre. E já era, cara. Não indico que ninguém faça preparação com o câmbio desse automático e tal. 4F27 do Focus. Tanto o primeiro quanto a segunda geração. Não façam isso, tá? Ele não é um câmbio muito robusto. Eu conheço pessoas que prepararam, tá? Mais de uma e tiveram problema. Ah, mas ainda pode de qualquer forma. Eu não sei. Ninguém sabe. Mas talvez a preparação tenha potencializado. Porque é mais potência ali que o câmbio vai ter que lidar, né? Então, naturalmente, isso vai estressar mais ele. Na live passada se disse que é errado falar sobre o torque em vez de potência. Explique mais, por favor. Por a maioria sempre fala desempenho é o torque. Michael Cunha começou de uns anos pra cá. Vou fazer um vídeo ainda dedicado que eu tô demorando pra fazer porque eu não tenho tempo. Muita gente começou a falar de alguns anos pra cá. Acabou a população da internet. Ah, não. Mas a potência que a revista fala não importa nada. O que importa é o torque e tal. E de uns anos pra cá é a mesma coisa. O povo que gosta de motu. Nunca testaram ali na vida. Ah, não. Tem que ser motu. E aí todo mundo começou a abraçar. Ah, não. O que importa é torque, 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 torque. E ninguém entende. Ninguém pesquisa nada e tal. Tem vários artigos no Best Cars, no Alto Entusiasta, que explica bem isso. Desmistifica isso, cara. O torque é um ingrediente da potência. O torque é uma tendência de movimento. Porém, pra ter um movimento, como você vai testar o motor? Ou no dinamômetro ou na reta contra outro carro, certo? E pra isso acontecer, o que vai acontecer? Vai girar, certo? O volante do motor vai girar e vai passar a performance das rodas. Girou, teve potência, girou, teve movimento, vai ter potência automaticamente. A potência é o torque multiplicado pelas rotações. Porém, o torque é uma tendência de movimento, que faz o carro andar a potência. Ah, mas eu vou puxar uma tonelada ali, então precisa de muito torque. Não, você precisa de potência, a potência que vai puxar. Ah, eu vou acelerar a 200 por hora. E aí, chegando uma subida, o carro que vai ter mais torque vai ganhar. Não, o carro que vai ter mais potência que vai ganhar. O que define a performance é a potência média útil que chega nas rodas. Você pegar uma curva de torque e uma curva de potência. Ah, o pico de torque é 4 mil, o pico de potência é 6 mil. E você precisa puxar um caminhão com o seu carro. Você vai ter mais chances de conseguir puxar um caminhão saindo ali no pico de potência. No pico de torque, o seu carro não vai ter performance, força o bastante para conseguir puxar um caminhão. Simples assim. Por isso que a gente sempre faz comparativo usando a curva de potência. Porque é ela que vai, de fato, definir. Se você pegar a curva de... Aliás, eu tenho aqui as duas, só para você entender melhor. Agora que eu estou com o OBS, eu estou pintando e bordando. Posso colocar imagens aqui. Está uma maravilha agora mesmo. Deixa eu pegar aqui umas curvas de potência. O que não falta é que é de no deus que eu já fiz. E curvas de potência. Todas essas curvas de potência aqui são tudo minhas. Não peguei de lugar nenhum, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou pegar uma... Isso aqui, olha. Isso aqui é o jeito que a gente fez lá no Galpão Full Power. A gente fez uma parceria. E a gente passou 10 Duratex no Galpão Full Power. Foram 15 carros. Dentre eles, 10 Duratex. Entre Focus e alguns swaps, como Casf, Fiesta. Veja, esse aqui é o meu carro. O pico de potência ali é 157 cavalos a 6.296. E o pico de torque de 20... 203 Nm, 20,5 kg de torque a 4.600. Se eu precisar puxar um caminhão de novo aqui, eu vou ter que sair a 4.600, que é o pico de torque, ou a 6.900. Onde meu carro vai ter mais força? Onde vai ter mais performance? Ele vai ter mais performance? Aqui. Porque aqui é o pico de potência. Entendeu? Aqui é onde vai estar o movimento. Para eu comparar, eu tenho que usar isso aqui. Se eu comprasse esse carro com o alto e usando só a Corvette de torque, eu vou comprar dois pokémons Metapode, cara. Os dois vão ficar parados. Porque não tem movimento nenhum. É só uma tendência de movimento. É impossível essa comparação. Tanto que qualquer dinamômetro... Deixa eu voltar aqui para mim. Vou explicar uma coisa para vocês. Qualquer dinamômetro, quando você vai medir, o dinamômetro vai medir a potência nas rodas. Daí com a potência nas rodas, que é o que importa, de fato, é o que faz o carro andar, ele vai estimar pela rotação o torque nas rodas. E depois alguns usam uma fórmula de desaceleração para calcular a potência e torque no motor. Mas todo dinamômetro, seja de rolo, seja aqueles industriais que medem direto ali no volante do motor, todos eles medem potência. E depois da potência, ele vai estimar o torque. Por quê? O que faz o carro andar, de fato, é a potência. Então, sempre quando vocês forem fazer uma análise... Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Ah, tá. O que eu quero ver aqui é o carro andar bem. Então, vocês vão olhar aqui. Por quê? Se você olhar aqui... Por exemplo, aqui. 6.500. 6.000, 5.500. Pô, o carro está perdendo o torque. Então, quer dizer que ele vai andar menos e vai ter menos força. Ah, eu preciso puxar um trailer. Então, aqui eu não posso usar porque aqui ele vai ter menos torque e menos força. Negativo. Aqui é onde ele vai ter mais força. É onde ele vai conseguir puxar mais peso. Porque é aí que ele tem mais performance. Simples assim. Então, esse aqui, o torque seria o meio da conta, que é o ingrediente. E aqui é o final da conta. É o resultado final. É o resultado que vai para as rodas, que vai te gerar performance. Então, sempre considerem a curva de potência. Para qualquer análise que você for fazer, ah, vou comparar um carro com outro. Você vai usar a curva de potência. E outra coisa. A potência é exponencial do torque. Então, sempre a curva de torque tem que ser proporcional à de potência. Então, você vai comparar dois carros ali. Vamos supor, a 4.000 RPM. Se um carro tem menos torque que o outro, nessa mesma rotação, ele tem que ter menos potência que o outro. É impossível ele ter menos torque que um... Isso na mesma rotação, né? Menos torque que um e mais potência que o outro. Porque a potência é uma exponencial do torque. Então, elas são grandezas proporcionais. Aquele gráfico antigo que eu já falei para vocês lá de Astra 140... Deixa eu achar aqui. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu achar aqui. Calma aí. Astra 128 versus 140. Tem aquele gráfico famoso lá. Ah, não vou achar aqui, não. Enfim. Tem um gráfico famoso lá de Astra 128 versus 140, que é mentira. Porque tem um ponto lá que o 140 tem menos torque, mas tem mais potência na mesma rotação. O que seria um desafio às leis da física. Pelo menos aqui no Brasil, pelo menos as leis da física ainda funcionam. Bom, deixa eu voltar a responder perguntas aqui. Bom, Michael Cunha, acho que é isso. Vou fazer um vídeo dedicado, bem mais detalhado, mas senão eu não posso me estender muito aqui porque tem várias outras perguntas aí, complicado. Mas se você tiver mais dúvidas, pode escrever embaixo que eu tento ajudar, cara. Deixem like, por favor. Marcio Leal, boa noite, Gustavo. Tudo beleza? Marcio de Gravata e Rio Grande do Sul. Pô, cara, eu quero conhecer esse estado, velho. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São estados que eu quero conhecer muito. Paraná também. Eu já conheci Paraná, mas eu quero conhecer mais. O sul inteiro. De carro. Um dia eu vou fazer isso. Guildenberg de Souza Santos. Estou em dúvida entre Coração 1.4 e Megane 1.6. Nossa! 2011. Foco seria melhor? Depende do uso, cara. Para o dia a dia, do ponto A ao ponto B, o Coração vai ser melhor. Em custo, né? Mas se o Coração tem uma tocada um pouco melhor, tá? Coração de fim de semana, o Fox vai ser melhor. O Megane, eu, sinceramente, não tenho conhecimento para dizer que é uma opção boa. Não conheço a mecânica dele, cara. Poderia dizer, ah, não, é francês, é uma bomba. Mas não tenho conhecimento. Então, eu prefiro dizer que eu não tenho conhecimento para avaliar. Sinceramente. Eu não sei dizer, chefe. Estou de olho em um Astra ou um Corsa 1.8 agora, que você tem que pesquisar bastante. Alan Penido. Boa, chefe. Eu indico que você compre sempre um com ABS airbag. Então, ah, é mais fácil achar um Corsa 1.8 com ABS do que um Astra. Não, não, assim, você acha, ah, se você baixar o Elite, vai ser cara para caramba. Então é melhor comprar um Corsa. Tem três sedãs. G2001, GLX 2005, gasolina e um Flex 2008. Cada um tem sua peculiaridade. Só falta um Duratec. Nunca pilotei. Porra, chefe. Parabéns, cara. Douglas Rocha. Aí sim, hein. O cara tem três focos em casa. Caramba, hein. Se eu fosse zoeira, eu ia falar que era bigamia já. Não tem dois casamentos aí. Zoeira. Focão não é casamento, não. Carro bem cuidado. Sempre tem dono. Tem gente que fala, não, comprou, casou. Nada disso. Se você tiver bem cuidado, você vende fácil. Douglas Rocha. Tenho três sedãs. Guia 2000... Ah, não. Lufgamer, verdade. Até que é caro. KKK. Rodolfo 2008. Boa noite, amigo. Sempre que posso acompanhar seus vídeos. Tenho um foco sedã 1.6 2004. Ele está meio deteriorado, mas a mecânica está perfeita. Faz dois anos que tem e nunca me quebrou. Boa, chefe. Rocão é robusto mesmo, chefe. Bang & Up TSI. Você já viu o vídeo, chefe? Como assim? Banga, banga sim. Bangando up para variar. Eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu vou mostrar para vocês o vídeo. Acho que vários já viram já, mas... Já que vocês estão aqui na live, então vamos mostrar o vídeo bangando up. Aqui tem vários vídeos de testes pouco republicanos no México. Luffy Gamer. Mas o meu 2.0 eu boto pressão até em Astra. Claro que boto, com certeza. É um freguês antigo isso aí. João Gabriel Rosário. Tem um Fox 2011 1.6. O motor dele é o Sigma. Sim, senhor. Christian Milhéu. Mensagem retratada. Luffy Gamer. Meu Fox 2002 é essa cor aí mesmo. Beige. Boa, chefe. É uma cor bonita, cara. Leonardo Luciano. Estou na dúvida entre o Fox Dorotec e o Volvo Rola Brad 1.8. Me convença a pegar o Fox. Chefe, se você tem dúvida, cara, pegue o Corolla. O Fox é para quem tem certeza, chefe. Dá uma pesquisadinha aí. Fala com o donos aí. Você vai ajudar na sua conclusão. Ah, dá uma olhada no canal Gearbox. Tem um comparativo dos dois lá. Christian Milhéu. Opa, tem o Fox Sedan 2004, 2004. Mas é até cão de guerra e câmbio automático. Isso está em reconstrução ainda. Não é tão velho para dizer restaurado. Pecinhas caras do cacete. É, chefe. É cara e quanto você acha. Então, por isso que eu indico sempre o Durotec. Bomba! Vitão Tugue. Motor Sigma é bom? Vitão Tugue. Essa live é só para falar de Fox? Não, cara. Esse título é só chamativo mesmo, cara. Vou perguntar de cor se eu respondo. Eu não estou nem aí. Pode perguntar se você quiser que eu respondo. Pode perguntar sobre geopolítica também. Não estou nem aí. Eu falo também. Informática. Eu manjo pra caramba. Manjo pra caramba. A gente conhece um pouco, né? Se precisar de indicações aí, a gente indica também. Rodolfo 2008. Ele é motor Zetec. Tem alguma dica de manutenção? Rodolfo 2008. Qual carro que é, cara? 2004. Ah, cara. Olha o sempre certo. 5w30, 100% sintético. Ah, é semisintético? Ah, é tecno sintético, caramba. Não é 100% sintético. O povo paga caro e não é 100% sintético. Então, compre 100% sintético. 5w30, mantendo o nível sempre. Troque num período certo. O Zetec tem as velas lá atrás, dá trabalho trocar. Então, tira ela, olha, tá? É uma zona que esquenta bastante. Às vezes ela fica meio difícil de tirar. Dá um trabalhinho. A bobina ela costuma queimar porque fica uma posição que esquenta muito. Então, toma cuidado com a ignição dele, cara. Trocou bobina, troca velas e cabos também. E o arrefecimento, de um modo geral, né? Não é crítico igual o Flex, mas é bom manter em ordem. Rafael Valinhos. Podemos falar de massa de bolo e carnes assadas também. Fala, Rafa. Valdir Campos. Boa noite. Tenho um focus de guia automático top 2006, 2007. Sou o segundo dono. Está com 98 mil. Nossa, cara. É um adolescente. 98 mil. Estou há seis anos e nunca me incomodei. Trocou óleo e fio trocado seis meses. Boa, chefe. É isso aí, cara. Mantenha a manutenção em dia, que é um carro que vai durar muito, cara. Principalmente se é a primeira geração, que não tem os probleminhas crônicos da segunda. A gente tem tanto problema. Tales Mascarens. Sei que o canal é conversa sobre foco. Um dia você poderia falar, digo, principalmente dos AP. Eis aqui um APzeiro no meio dos Duratec. Cara, a gente fala porque a galera que vem pergunta mais disso. Mas fala de qualquer coisa, cara. Eu tenho um certo conhecimento, eu falo. A gente já teve AP em casa. Eu gosto. A gente teve uma Paraty 1.8. Muito tempo. A bateria era pequena ainda. Eu não tinha conhecimento nenhum do carro. Então, assim... Mas era legal, cara. O Gustavo do Ronco dela era um carro... A gente fez algumas viagens. Era um carro legal, cara. E o AP, para a época dele, era um motor muito bom, né, cara. Uma boa performance para a época. Barato de manter. Isso até hoje. Nada contra, não. É um ótimo motor. Fez história aqui no Brasil. Ele fez muitas famílias, né, irem do ponto A ao ponto B, né. Viabilizou viagens, enfim. De certo modo, colaborei com o nosso país. Luffy Gamer, kkkkk. Christian Miléo. Ha, uma pergunta. Esse meu Focus é da 2000... 2.0 AT, tem 126 mil originais. Está parado faz um ano. O câmbio sempre funciona perfeitamente. Mas eu recomendo a troca de ângulo de câmbio mesmo. Assim? Cara, nenhum óleo é eterno. Então sempre troque o óleo de câmbio, tá. E sempre faça por diálise. Você acha que o Up tem aparência de carro esportivo? Ah, cara. Eu não acho não, cara. Não acho que tem aparência. Mas eu gosto muito do Up, viu. Eu vejo muita gente criticando ele. Talvez por causa de alguns donos aí que façam as pessoas terem um ranço. Mas eu adoro o carro. Porque ele é um carro que anda bem, né. Tem um espaço interno legal. Pra categoria, evidente, né. Ele anda muito bem. E é muito econômico. Porque ele é absurdamente econômico, cara. Na verdade, ele é econômico. E consequentemente, né, anda bem. Já que a proposta é ser econômico. E anda muito bem. E é muito econômico. Então eu acho um carro excelente, cara. Ele anda mais que muitos 2.0. E os donos nunca vão aceitar isso. E anda perto de alguns esportivos 2.0. Que bebem o dobro dele. Que bebem mais que outros médios 2.0 também. Então eu gosto muito por isso. Tipo assim, você vai ter performance de um bom 2.0. Você vai ter 80% da performance de um 2.0 bom. Só que o consumo vai ser bem menos. Apesar de, né. Não é pra isso. A gente sabe. Mas a grande maioria das pessoas que tem acaba dando uma acelerada de vez em quando. Eu gosto do up sim, cara. Diego Sampaio. Achei o Ford Escort. Eu achava que era eco-escort. Ford Escort. 95% bem conservado. Era gentilzinho. Estou pensando em aumentar a frota. Boa, chefe. Escortão é muito bom, cara. Rafael Valinhos. Fox 2011. 2.0 flex. Mano 116.000. Tá novo. Só revisões básicas e jogo de bobinas. Bobinas, pavarela. É o que eu falei no começo da live. Sempre tem que trocar, cara. Não tem jeito. E velas trocadas. O mito do cilindro 3 foi resolvido quando criei vergonha e troquei 4 bobinas. Ah, eu já peguei alguns inscritos com isso nas consultorias e nos fóruns também, amigos, que dá um problema ali se você passa o scannerzinho e não dá pau no terceiro cilindro, tá? E tem as duas possibilidades que eu já falei pra vocês. A questão dos bicos, principalmente pra quem usa álcool, é muito comum ali, acabar começando a juntar gosma ali no bico e a bobina também, que eu falei lá no começo da live, que é o problema de ignição mais crônico. Mas quando tiverem isso no scannerzinho de vocês, ou a luz de injeção acender, uma das possibilidades é essa. Diego Sampaio. Acho que é 1.0 o hobby. O que você tem a dizer? Cara, eu já andei em um Escort Hobby, velho. De um amigo me rosasco, a gente tirou uns rachas até. É um carro divertido, cara. Eu não compraria, porque eu prefiro pegar um carro com injeção eletrônica já, um corcinho ali. Vou pagar um pouquinho mais e pegar um corcinho, minha opinião. Mas é um carro legal. Tem gente que gosta. José Cândido, do Jato AC Filmes, Autodireto. Achei um Polo Sedan 1.6 2010 por 17900. Vale a pena? Sinceramente, eu não pegaria. Por causa do motor. Esse dia 2010 é o VHT. Tem que usar o óleo lá, o VW502.00, que ninguém usa, né? Ah, o cara tem nota que usou esse óleo. Ah, é 1.6. Tem ABS, tem airbag. Eu não compraria um carro desse sem ABS airbag, tá? Aí, beleza. Mas eu seria só uma opção. Eu não compraria, mas seria uma opção, tipo, digerível, na minha opinião. Tá? Mas comprou, depois de 2009, que virou motor VHT, tem que usar o óleo com a especificação W502.00. Não importa a marca, pode ser o mais barato. Pesquisa, o mais barato possível que atenda essa especificação. Você vai lá e compra ele, tá? Não inventa a moda. Ah, vou pegar um motor, sei lá, o que, que atende e tal. Não, cara. Compro mais barato. Dá pra ver que você compre o mais barato e troque um pouquinho antes do prazo. Atra com cinco meses ou com oito mil quilômetros. Porque se pegar um óleo mais caro e demora pra trocar, entendeu? Mas é isso. Se tiver airbag ABS, pra mim seria mais uma opção. Mas eu não compraria, não, cara. Eu acho... Sei lá. Eu preferia pegar um... Nesse nível aí, eu pegaria um Fiesta 1.6, cara. Eu acho um pouco mais prazeroso de dirigir. Ou um Corsa 1.8 com ABS airbag. Polo é bucha, cara. Não, não é bucha, cara. Não é bucha. Esse é um pouquinho caro pelo que oferece. Mas não é bucha, não. É um bom carro. Ixi. Marlon Fernandes. Boa noite, cara. Estou pra pegar um usado. Que usado? Um carro pro dia a dia e fazer... Ah, Astra 2003 ou Fox 2001 Guia Zetec? Putz, cara. Ó, se você tá em dúvida, cara, então compra o Astra. O Fox é uma dica pra quem não tem dúvida. O Fox vai ter algumas coisas a mais que ele vai te entregar. E vai cobrar mais por isso também. Então, aí depende do quão importantes são essas coisas a mais que ele te entrega pra você. Se você não faz questão nenhuma, se você fizesse, eu acho que você nem perguntaria. Então, eu acho que talvez o Astra seja melhor pra você, cara. Pega um Astrão aí, mas é barato de manter um pouquinho do que um Zetec. Vai te atender bem também, com conforto e uma boa performance. Vitão Tugue, mensagem retratada. Não sei o que falou. Marlon Fernandes também nos retratou. Luffy Gamer, kkkkk. Calma, gente. Vocês que se xingaram aí? Ixi, não xinguem. Diegão Sampaio, Léo. Astra, 2003 e Fox, que é 2001. Depende do estado de conservação. Vou no Fox e pensar duas vezes. Bom. Vitão Tugue, mensagem retratada. Melhor um Vectra. A questão do Vectra, não sei se foi em comparação com o Astra. Tem uma coisa que as pessoas não... É uma observação importante. Ah, pô, o Vectra vai ser muito melhor que um Astra. Veja, não é tudo igual. Ah, é mesmo mecânica. Beleza, é mesmo mecânica. Mas, de resto, lataria e acabamento. É muito mais fácil manter um Astra do que manter um Vectra. Entendeu? A gente tem conhecidos que tem. Você não acha as coisas. Isso, oito ou oito válvulas. Dezesseis válvulas é mais difícil. Mas eu digo, ambos com a mesma mecânica. O resto do Vectra é mais difícil de manter do que um Astra. Entendeu? Se você está em dúvida entre os dois, pega um Astra. A não ser que você goze o Vectra. Aí, beleza, é gosto. É algo passional. Mas, racionalmente falando, pega um Astra. Para quem está em dúvida entre os dois. Ah. O vilão. Vamos manter um nível, amigo. Eu não vi. Será que falou? Bom, se alguém falou merda aí, depois me avisa. Porque eu não vi que está retratado. Não sei. Marlon Fernandes. Diego Sampaio. Nesse caso, o estado de conservação realmente prevalece. Porém, os dois são muito bem conservados. Se está bem conservado, se você quer um Focus, cara, aí manda ver também. Boa noite. Tem que vir em um andar na Serra. Tem que vir em um andar na Serra do Rio do Rastro. Baita estrada. Moro embaixo delas. 20 minutos lá. Legal, chefe. Janderson Elias. Onde que é isso daí? É do Sul, que eu falei mais cedo? Tive um guia 2007 e me arrependi de vender. Cinco anos com o carro. Nunca me deu problema. Porra, cara. Anda demais. Muito confortável. É verdade, cara? Todo mundo... Cara, isso é sério, velho. Todo mundo que fala comigo que vende e se arrepende depois. Fala, pô, eu vendi um arrependimento, cara. Eu nunca vi ninguém falando, pô, eu vendi e finalmente estou feliz, cara. É engraçado isso, né, cara? Ivan Durandrade. LX 2011, 1.6. Vale a pena? Custo-benefício? Carro único dono? Ah, cara. Não é um carro ruim o Sigma, não, cara. Mas se a diferença de preço do Duratec for pequeno, eu irei de Duratec. Por quê? Na primeira geração tinha diferença, tal. Eu indicava muito o guia por causa de freio. Mas na segunda, cara, dá na mesma. Mas o 2.0 anda mais. E o consumo é parecido. Ah, não sei, cara. Eu procurei um 2.0, salvo se for um machado. Não, está muito novo, tal. Ah, quero isso aqui. Mas de um modo geral, eu recomendaria o 2.0. Mas não é ruim o Sigma, não. Mas tem um lag lá que é meio forte do acelerador. Então, acostume-se com isso. Dirige? Dirige primeiro, preciso tirar suas conclusões. Ivandro Andrade, sou de espaço fundo. Passo fundo, Rio Grande do Sul. Pô, quero fazer uma tripe ainda de carro para o Rio Grande do Sul, cara. Conhecer a Serra Gaúcha, Santa Catarina e um pouco do Paraná também. Hoje eu vou fazer isso. Dia que eu estiver de férias, tiver um carro bom de novo. Boa noite, meu amigo Gustavo. Boa noite, carros.com. Meu amigo Luciano. Acesse o canal dele, carros.com. Tem vários conteúdos de carros legais aí. Ele está melhorando bastante o canal dele. Ele está com conteúdo bem legal também. Veja lá. 2011, 128 mil. Está rodado, hein? Fazer a frete com ele. Cara, não faz sentido nenhum. Não está muito rodado não, cara. Eu acho que está coerente, velho. Rafael Assunção. Gustavo, beleza? Beleza, chefe. Andando na cidade, de boas vezes, quando eu tiro o pé do acelerador, o Focus dá uma travada, tipo o freio motor. Mal de Duratec, cara. Tem algumas coisas que você pode fazer para melhorar isso, mas eliminar, você nunca vai eliminar. Com uma ignição boa, velas originais, dirídeo, antiplatina, bobina boa, a válvula PCV boa, que às vezes ela obstrui, que faz a circulação dos gases do cárter, com ela boa, com ela limpa. Você consegue melhorar isso, com os bicos equalizadinhos, com um aterramento bom, mas eliminar, eliminar. E eu nunca consegui eliminar, tá? Tem uma coisa que eu não tentei, na verdade, que eu vi um vídeo da Rontech, e ele falou que ele teve isso com o Sport Duratec dele, e ele foi e aterrou a central ali, a saída da central, o negativo da central que via para os bicos injetores. O aterramento estava ruim. Ele foi, aterrou e disse que resolveu isso. Eu não cheguei a fazer isso que eu vim de um carro antes. Mas se um dia alguém já fez tudo e não conseguiu resolver, testem isso. Vai no alto elétrico bom aí, e manda ele aterrar aí a saída da central, o negativo que vai para os bicos injetores. Depois me fala se resolveu. LuffyGamer, tá massa, mas tô saindo. Falou, falou, chefe. Pô, já tem uma hora de live já. Caramba, já vou fechar também. Sabe o que pode ser? Bom, é isso, chefe. Boa noite. Boa noite. Bravo, MK2.5, ambos manuais. Se for o Bravo T-Jet, Bravo T-Jet, cara. Isso é a minha opinião. Eu, sei lá, acho que o MK2.5 é meio pelado, entendeu? O Bravo T-Jet já vai ter controle de estabilidade, vai ter mais airbags, vai ter uma performance um pouco melhor ali embaixo. Então eu iria de Bravo T-Jet. Alan Penido, diferença entre carros de 8 e 16 válvulas. Bom, hoje a gente já esclareceu no começo da live o mito sobre torque e potência, de uma maneira resumida. E agora mais um mito. Muita gente ficou com mafão por causa do Gol de 16 válvulas, mas não tem nada a ver. Se acontecer um problema de estourar correia, que é o que só vai acontecer se os caras não cuidar, porque não é algo previsto na engenharia do carro. Então assim, é algo, se você não fizer tal procedimento, que vai acontecer ele. E aí se, por acaso, acontecer de estourar correia, e aí pode haver uma colisão de cilindros com as válvulas, aí se for 16, vai ser um pouco mais caro para arrumar as 16 válvulas. Mas é algo que não vai acontecer. É a mesma coisa se você falar, pô, eu não vou sair de casa porque eu posso ser atropelado. Não faz sentido. Você vai ter todo o cuidado do mundo para sair de casa, entendeu? É meio que nessa linha de raciocínio. E todos os motores novos são 16 válvulas. Se você pegar, a gente tem muito carro popular aqui no Brasil, mas pega dos médios para cima. Vamos subir a régua, vamos subir esse piso. Dos médios para cima, todos os médios são 16 válvulas. Para cima, todos os médios grandes e grandes são 16 válvulas. Então é a tendência. Os nossos carros populares baratíssimos que são 8 válvulas. E hoje os 16 válvulas têm tanta performance quanto os 8 válvulas em baixa também. Seria subestimar até a inteligência, a capacidade da engenharia de resolver isso. Pô, vai ser assim há quanto tempo? Porque antigamente lá nos anos 90 tinha muito isso. Mas pô, em 20 anos os caras não vão resolver isso? Olha as coisas que a engenharia faz, cara. Então é óbvio que isso não é verdade. O carro 16 hoje é bom e baixo também. O que acontece muito é que a grande maioria dos aceleradores eletrônicos, que por uma estratégia visando uma emissão um pouco mais baixa, uma economia maior, ele dá uma amansada no nosso acelerador eletrônico. Mas tirando isso, são bons de baixa. O meu Focus 2.0 e 16 válvulas era excelente de baixa. Apareceu 8 válvulas. Então é um mito isso, cara. Então pode comprar 16 válvulas sem problema nenhum, cara. É a tendência. É a mesma coisa de falar, pô, eu não quero uma televisão de LCD, porque ela é menos robusta do que a televisão de tubo. Tá, então você vai usar a televisão de tubo até morrer. Então assim, é evolução natural, cara. E nessa analogia, a televisão de LCD era de fato menos robusta, mas no caso do motor não, cara. Não tem isso, tá? Então pode pegar um desses válvulas mesmo. E o up-end é seguro? É, cara. Cinco estrelas, né, chefe? É mais seguro que muito carro. Vou falar mal de up, mas geralmente anda de carro que não é cinco estrelas igual ele. Diego Sampaio Leal. Peugeot 3008 é bom? Eu não indico. Sinceramente, cara. Eu não indicaria ele. Minha humilde opinião. Eu não confio muito, não. Tive más experiências já. Sabe dizer qual motor do Scorch Cosworth usa? Putz, cara. É um Z-Tec turbinado com uma extrema modificação e ele era mais visceral até do que o próprio Focus RS. É engraçado porque na época do Focus RS, o primeiro lá, de 202 cavalos, 2002, ele era parelho ali com os outros carros, com o Golf R e tal. Mas antes já tinha esse Scorch, que pra época era até mais forte que o Focus RS, mais visceral que ele. bingaria todos da época dele, de 2002. É até engraçado isso. Christian Milel. Tive que trocar o carro dois anos atrás. Não achava o que queria. Fui de Aptesi por causa de um ano. Fui da puta muito bom pra cidade ótima. Depois eu achei o Azir que queria mais APzinha foda. Cara, o AP é muito bom mesmo, cara. Eu tinha um amigo que ele tinha um Focus Duratec. Ele trocou por um Up pra trabalhar, né? Ele fazia um tanque por semana na gasolina. Com o Up, ele passou a fazer um tanque no álcool com gasolina. E ele é tiozão, tem vários carros. Eu acredito em tudo que ele fala, cara. E ele falava o consumo do Duratec, que era parecido com o meu, era coerente. E ele falou que ele chegou a fazer 20 km por litro no álcool no Rodoanel. 90, 100 km por hora. No álcool, cara. Pô, é incrível isso. E eu não duvido dele, cara. 20 no álcool. Na gasolina, mais de 20, cara. Incrível isso. O que você acha do Scorch GLX-92 Zetec? Cara, é um carro pra quem quer ele, entendeu? Ele vai ser um pouquinho caro de manter, com uma manutenção mais complexa, já que não é todos os canos que ele é aquela central. Se o cara gostar, beleza. É um carro legal pra caramba. Anda muito bem. Anda mais que o Focus Zetec 1.8. benga muito carro na época, mas é pra quem gosta mesmo, viu? Se o cara não liga muito, ah, eu quero um carro só, aí não pega ele não, entendeu? Serra do Rio do Rasto e Santa Catarina. Sim, senhor. É isso mesmo. Um dia eu ainda vou pra ir, chefe. Diego Sampaio Leal. Marlow tem um GLX-2009. É uma McLaren. Muito prazeroso. Bom, nunca quebrei nada. Tenho uns a três anos. Ah, pensa em carro top. Legal, cara. Legal. Boa. Fiesta Sedan 1.6 2005. É bom? É bom só se o Fiesta Hocam 1.6 tiver ABS Airbag. Eu já falei isso em um milhão de vídeos. Por algum motivo, a Ford colocou um freio menor no Fiesta sem ABS e maior no Fiesta com ABS. Isso não é uma prática comum. Nunca vi outro carro que a fabricante adotasse essa estratégia. Então, qualquer Fiesta Hocam de 2003, a primeira frente, até as últimas de 2014, só indico com ABS Airbag, porque vem com freio de disco de 258 milímetros, que é disco de Focus e de Econ, disco mais adequado ao peso do carro. Os anteriores usavam disco de 239. Então, se for com ABS Airbag, eu surpreendi. Que é um carro incrível e é esse 2005, cara. Sedan é o que mais anda. Ele anda pra caramba. O 0.1000 dele, dessa safra 111 cv, fase 1, é o 0.1000 de Corsa 1.814 cv, cara. É andar demais esse carro no álcool, velho. É incrível. Eu gosto muito desse motor aí. E no remap vem mais ainda. Janderson Elias, Serra do Rio do Rastro, é um em Santa Catarina. Tem vídeo até de piloto fazendo drift aqui. Ah, tô ligado, tô ligado, chefe. Que da hora, mano. Legal, cara. Eu tenho um amigo que... Mas era no Paraná, que fazia a subida da montanha com Mother Focus. Volkswagen na estrada. Como é difícil de achar um Focus Guiador até que manual. Entra na fila, cara. Todo dia, alguém me chama. Pô, quero achar um guia manual. Me ajuda aí, cara. Todo mundo, cara. Nas consultorias. Todas as consultorias que eu fiz até hoje pra carro, o cara quer achar um guia hidrotec manual. Nunca alguém me contratou e falou, não, eu quero um GLX 1.6, quero um Rock 1.6 ou um de segunda geração. Todo mundo quer guia hidrotec manual de primeira geração. Cara, incrível. Aí tem gente que vai no canal e fala, oh, me ajuda a achar aí um. Cara, entra na fila, velho. Todo mundo. Quando aparece algum, eu posto, eu vou, evidentemente, que vou dar preferência no meu grupo. Então, eu vou lá e posto o link no meu grupo aí, quem quiser, que faça um bom negócio. Mas é o que todo mundo quer mesmo, chefe. Não é fácil o meu. É o que eu comprei há oito anos atrás. Eu demorei três meses pra achar no WebMotors. Eu só tinha dois no estado de São Paulo. Já contei essa história aqui. Realmente é difícil achar, cara. Mas aí é perseverança aí. Boa sorte, cara. É difícil mesmo. Bom, nossa, quanta pergunta. Bom, vou responder todas, como sempre. Diego 1, Sampaio, Gustavo, show de bola, cara. Atualmente tem um score TXR3 2.093, AP, mas preciso de um carro que me atenda melhor pra todas as necessidades. Legal, chefe. XR3 é nave. Muito legal. Se surgisse uma oportunidade muito boa pra você ter no Guia Zetec, você teria? Eu teria. mas eu tenho scanner, eu mesmo que mexo nos carros, né, chefe? Então eu teria essa facilidade. Então por isso que eu, de um modo geral, não indico. A gente não sabe. Às vezes a pessoa tem conhecimento, mas se ela não tem, ela vai depender de outro profissional, aí um Duratec é um pouquinho mais amigável pra depender de um profissional. Até porque é um motor que tá em linha até hoje, teve em EcoSport, que tem bastante, atendeu Ranger, Fusion. Então é a mesma coisa que o Hocan, né? É mais chance de um profissional ter mais conhecimento de mexer com ele e ter a ferramenta de fasagem do que um Zetec, que só tinha no Focus e Mondeu. Escorte também, né? Germano, qual Focus você recomenda? Mica 1? É isso mesmo. 2005 e 2008, Duratec e Guia. Exatamente. Alan Penido. Valeu, chefe. Falou. Joel Balson. Boa noite. Qual a sua opinião sobre o Focus? Tem o Power Shift do Focus 2015? Ah, 2006 automático e estou vendo para 2015, mas tem o Zetec que deu problemas. não comprem, não comprem nenhum Focus Power Shift, eu não indico nenhum. Ah, fez atualização, é 2019, o último que teve com atualização, garantia tal. Ah, legal, muito bom, fica para você, eu não indico. Nenhum, 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 nenhum. Entendeu? Essa é a minha recomendação. Não recomendo nenhum Focus Power Shift. Na verdade, eu não recomendo nenhum Focus automático das três gerações, tá? Mas o Power Shift menos ainda. Mensagens retratadas, Vitão Tug, Vectra GT, vale a pena? Não, chefe. Se você gosta muito de GM, ah, não, eu gosto de GM, eu quero comprar um GM. Então procure um Vectra GTX com a Best Airbag e tal, aí vai. Não é referência em nada, seria mais por gosto pessoal mesmo, mas ele não era referência em nada no segmento. Ah, tem algo que ele é o melhor de todos. Não, não é melhor em nada. Mas é assim, é o sucessor de um carro que tem um hype, tem uma pompa muito grande, né? Isso acontece um pouco com o ômega também. Quando você vai olhar nas minúcias, ele não é um carro bom. Ah, não, é referência no segmento. Não, mas como na época ele era único, né? Não tinha muito concorrente, aí tem a questão da pompa de ser algo antigo, as pessoas acabam gostando mais de coisa antiga, né? Relembra, remetem a uma época talvez melhor na vida delas, elas acabam associando, ah, não, era top e tal. Então, o Vecter GT herdou um pouquinho da pompa do Vecter antigo, tá? Mas ele não é referência em nada, tá? Se você gosta, é legal, é um carro barato de manter. Mas se perguntasse pra mim, você compraria ele? Não, eu pela mesma grana eu pegaria um New Fiesta mexicano com 7 airbags, que é muito mais carro, cara. É mais econômico ainda que esse 2.0. Douglas Rocha, você que entende de mecânica, Tantos E-Tech, Roca e Odoratec poderiam pensar em pegar algum mais barato pra fazer projeto pro canal. Então, cara, pra mim não rola, porque não tem tempo pra nada, cara. Eu trabalho 12 horas por dia, chefe. E eu toco o canal sozinho também. Então, chega a noite, faço um vídeo, edito, eu mesmo que faço tudo, faço a imagem pra postar, respondo todos os comentários, todos os comentários eu respondo. Não tem tempo, cara. Hoje em dia, eu prefiro comprar um já pronto, já. Vardo Mello, estou querendo trocar o meu Fox 1.6 por 1.6, 2014.6. 1.6, se for manual, manda ver. Se for SE Plus, melhor ainda, cara. Os MK3,5, melhor ainda. Fox MK3, 2014 e 2015, não tem controle de estabilidade, o que eu acho errado pra um carro caro desse. Isso é um manual, tá? Que é o que eu indico. O SE, já o MK3,5, 2006 e em diante, ele já passou a ter o todo sem controle de estabilidade. Então, eu acho que é legal um carro desse ter controle de estabilidade, uma segurança a mais pra você. Se você não puder, comprar, beleza. Vai de 2014. Mas se puder pegar um 2016 e em diante, já tem controle de estabilidade, uma segurança a mais. Felipe Silva, explica, por favor, o porquê de ter variedade de óleos lubrificantes. Como assim variedade, Felipe? Eu não entendi. O que você quis dizer com variedade, chefe? Diego Sampaio, o que daria? Seu Corsa 1.8, meu, contra o meu GLX 1.6, McLaren. Focus 1.6? Essa GLX é Focus, né? Putz, cara. Eu acho que o 0 a 100 é parecido, mas depois se abre, cara. Depois se abre, sim. O Focus 1.6 Sigma, o que a Ford fez? Ela sabe que ele é um carro pesado, então ela encurtou bastante o câmbio dele. Então ele é... A agilidade dele é parecida com o Focus MK3.5, que já vem com o Sigma com o T-A-VCity de 135 cavalos. Então a performance do MK2 com o MK3 e MK3.5, apesar de 20 cavalos de potência máxima a mais, é parecida, porque o câmbio também foi alongado. Ele ganhou 20 cavalos, mas o câmbio também alongou. E o MK2.5 é mais curto. Carros.com. Falando em Focus, o nosso está aqui na garagem com 184 mil. Nossa, está novo, cara. Aí sim, hein. Aí sim. Meu amigo Luciano, ele mora em Magé, esse Luciano, onde cai o disco voador lá, cara. Que interessante, né, velho? Mó burburinho. Eu estava vendo os fóruns gringos, a galera se ramoendo porque ninguém fala português, né? Então o povo tentando entender os vídeos que estão circulando aqui que ninguém entende nada, hein? É mais engraçado. O gringos se ramoendo toda que eles não entendem português. Mas está mó burburinho isso aí, hein? Interessante, né, cara? Que é uma fábrica de armas lá. E é engraçado que os drones que vão ao povo atira, tá? Mó zoom, hein, cara? Interessante isso daí. Legal. Ivan, Ivan do André. Tem um guia 2003 aqui em PF por 15 mil em uma garagem, mas o cara não me passou confiança quando o prêmio desse carro estava inteiro. Se o cara não me passou confiança, vaza, chefe, foge. Não deve estar bom, não. Boa noite, vi um Focus 2005 GLX. É um bom carro? É, é um bom carro, mas eu prefiro um guia, cara. Eu prefiro um guia. Ford e o câmbio automático não combina. Cara, uma coisa que eu não gosto e eu acho que não faz sentido nenhum é a gente generalizar, tá? Se eu dizer que o Ford e o câmbio automático não combina, seria dizer que o câmbio de 10 de março automático do Mustang, que é excelente, não funciona. Que o 6F35 atualizado do Fusion G3, que vendeu 100 mil carros aqui no Brasil e vendia 200 mil carros por ano nos Estados Unidos, não funciona. Então, assim, alguns realmente não são tão robustos quanto outros, mas associar uma marca a um câmbio e dizer que não funciona não faz sentido, tá? Não concordo com isso. Douglas Rocha, tem jeito de colocar câmbio manual em um guia automático? Tem, cara, tem. Eu já vi convertido, cara. Eu já vi o Mondeo convertido, já vi o Focus convertido. Mas, sinceramente, cara, eu não indico. É mais barato se arrumar o câmbio que essa transmissão, a Cota F30, a Cota F... Ela não é tão cara de arrumar, né? E vender o carro do que fazer uma adaptação. Sinceramente, eu não faria isso daí. Tem jeito de colocar... Comprei o Focus 1.7 manual 2015. Boa, chefe! Eu acho que é um bom carro, sim, cara. Eu acho que é um bom carro, na verdade, é a única opção que eu indico do Focus de terceira geração. ou MK3 ou MK3.5. Simples assim. Eu não indico automático ou PowerShift, então eu indico manual. É isso aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, cadê, cadê, cadê? Lucas Fernando, Focus MK2.5 2011 e o Asta 2011? Putz, cara. O Asta não é melhor em nada, velho. Acho que nem dá pra comparar, porque na verdade, o Asta é de uma geração passada, um projeto de 98, né, chefe? Seria mais comparado esse Focus com o Vectra GTX, que ainda assim não seria referência em nada. Mas se você está em dúvida, cara, acho que anda nos dois. Talvez o que o Focus traz a mais pra você não sirva pra nada. Às vezes você quer ser um carro de um ponto A ou ponto B, você não vai enxergar um refinamento a mais. Se pra você não significar nada, vai de Asta. Mas o Focus melhora em tudo, né, chefe? Ricardo Calado, dê seu joinha. Ô, Calado! Meu amigo Ricardo Calado. Imagina o quanto a gente não zoa ele. Chama Ricardo Calado. E não fala muito. E tem um gol incrivelmente bem conservado. Um dia eu vou fazer um vídeo com o gol dele, cara. Que gol da hora o dele, velho. Focus Titan Plus 2017, boa compra. Não! Não indico, cara. Acabei de falar. Não indico nem o Power Shift. Nem o primeiro de 2014 até o último de 2019. Seja com retrofit, seja com garantia de 10 anos. Não indico, chefe. Ah, pega essa grana e compra um Fusion se tiver espaço. Assim, não é o mais caro, mas na linha Ford, né, ou pegue um japonês, cara. Mas eu não indico o Focus automático, não. Nem automatizado. tem o Focus 2, versão modelo 80 mil rodados. Titan 2.0, carro mais confortável que já andei. O MK2.5 é muito confortável mesmo. E esse Titan, o seu, é o último Titan manual que a gente teve aqui no Brasil, infelizmente. Já que os MK3 argentinos manuais não vieram pra cá. Não cruzaram a fronteira. A tríplice fronteira. Marco Aurélio Castro, o Zerba Marco. Tem um Titan Plus 2016 automático. 60 mil km. Até o momento de sua alegria. Legal, chefe. Tomara que dure bastante aí. Cara, esse carro aí é incrível. O vídeo que eu fiz dele, tirando o câmbio, de resto é perfeito, cara. Como eu queria ter um. Mas que não fosse automatizado. Então você não indica nenhum guia automático? Não, Jorge. Sinceramente não, cara. De modo geral, não. Ah, não sei que o cara tenha trocado de hora a cada 50, 60 mil e tenha nota. Ah, tá com 100 mil. Ah, troquei 12. Está aqui a nota. Beleza. Se não, não. Carros.com. Sim, sim. Aqui tá uma loucura. Caiu na Imbel. As forças armadas estão na frente da fábrica. Imagina o cara. Sabe o que é legal? Tem gente que vai lá e pergunta pros caras. Ah, caiu alguma coisa aí? E acho que eles vão responder o quê? Não, caiu sim. Ó, tem um negócio aqui. Claro que vai falar que não aconteceu nada. Mas o fato de ter toda essa movimentação lá já nem se faz necessário se perguntar isso, né? Valeu, Germano. Boa noite. Boa noite, chefe. Eu vou finalizando já. Últimas perguntas, por favor. Deixa um gostei por gentileza. Like, like, like. Valeu, Rafael Assunção. Danilo Silva. Curioso que nossos vizinhos argentinos tinham opção de MK3,5. Mano, ó, que inveja deles, cara. Nós meras mortais se bem no Spurshift. É uma pena, cara. Tem o Fiesta Sedan 1.6 2005 e ele é o melhor no álcool ou na gasolina? Ô, louco, chefe. Testa nos dois pra você ver. No álcool ele anda muito mais. Gustavo, esse óleo que a Gefra-Lé usa em seus carros tipo Prisma 2014, dúvida se pode trocar esse óleo com motor a cada 10 mil ou 5 mil. 10 mil, chefe. Provavelmente vai ser o 100% sintético, sem incluir o W30, 10 mil. Eu trocaria com menos. Trocaria ali com 8 e tal, mas pode trocar com 10. Por que o coxinho do motor do Focus MK2 em Windows gasta tão rápido? O problema é o peso do motor ou a peça? Cara, eu acho que não tem problema no peso do motor nem no carro. O problema é uma estratégia da empresa de não tropicalizar o carro pro Brasil, entendeu? Deveriam fazer um coxinho mais com o bosto. Simples assim. O motor do Durotec é leve, ele é mais leve que o Hocan, cara. Ele é só em alumínio, não é pesado. Gustavo, você acha que um Escape vai ser um bom substituído por um Focus? De jeito nenhum. Assim, vai ser o mais digno. Mas não o melhor. Ah, vai ser um USB de qualquer forma. Então que seja um Escape. Que a gente sabe que vai ter todo um refinamento ali, já que bebem da mesma fonte. Então assim, ah, vai ter que ser um de qualquer forma. Então que seja o Escape. Mas eu não queria nem um SUV. Boa noite, mano. Boa noite. Abraço, amigo. Sucesso. Abraço a todos. Valeu, chefe. Abraço. Vou fechar aqui. Última. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda ver, que eu vou finalizar uma hora e quinze de live. Muito bom. Abraço. SLV. Vou comer meu bolo de aniversário que sobrou ainda. Valeu, obrigado. Até mais. tchau. 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 Obrigado.